Você gosta de viajar? Gosta de livros? Então vem conhecer algumas cidades que você tem que viajar com um livro embaixo do braço. Se você não viu a primeira parte onde eu falei de três cidades que você tem que viajar tendo um livro embaixo do braço, clica aqui nos cards pra você poder conhecê-las. E hoje eu vou falar mais algumas. Pra começar, vamos pra Dinamarca. Você conhece essa frase, ser ou não ser? Eis a questão. Mesmo que você não tenha lido Hamlet de Shakespeare, você provavelmente já ouviu essa célebre frase. Você também já deve ter ouvido que algo de podre ocorre no reino da Dinamarca. É do mesmo livro. No caso, ambas as frases foram pronunciadas pelo pobre e atormentado Hamlet no castelo de Kronborg, na Dinamarca. Na verdade, no livro, o castelo se chama Helsing. Na vida real, é Kronborg. Mas todos os habitantes locais chamam de Helsing mesmo. Por quê? Porque o castelo vive da notoriedade das visitações que foram geradas pelo famoso livro de Shakespeare. E se você for visitar o castelo no mês de agosto, saiba que você pode assistir a peça lá no local, ao vivo e a cores. Maravilhoso, né? Acho que vou marcar minhas férias pra agosto. Ainda da Dinamarca, vamos pra Paris, porque nós temos o quê? Corcunda de Notre Dame. O livro de Vitor Hugo foi publicado no século XIX e desde então não existe uma viva alma que vá para Paris e não fique olhando para as torres de Notre Dame procurando Quasimodo. A história se passa em volta de Paris, na ilha de Cité e pouca gente sabe que Quasimodo quase não aparecia na história original, sabe? Era mais o negócio lá da esmeralda, com aquele bispo, com o general. Algumas pessoas dizem que Vitor Hugo escreveu essa história pra poder conscientizar a população da importância de manter conservada Notre Dame. Bem, se é isso, ninguém sabe dizer. Mas que funcionou, funcionou, né? E já que estamos em Paris, não custa nada a gente fazer uma visitinha aos esgotos, né? Porque é palco de Os Miseráveis do mesmo autor. E que por sinal também tem uma história dizendo que ele escreveu Os Miseráveis justamente pra preservar os esgotos. Mas tipo, preservar os esgotos, gente? Mas, ok, né? É, uma catedral a gente entende. Agora, esses esgotos de Paris, eu não sei. Vocês já foram nos esgotos de Paris? Vale a pena ser preservada aqui? Deixa nos comentários, porque eu nunca fui. E pra finalizar, vamos dar um pulinho bem longo lá na Rússia. Se você quer ler Guerra e Paz, eu sugiro que você leia no Kindle, porque corre um sério risco de você ter problemas na coluna, já que são quatro livros de 400 páginas cada. A obra de Tolstói tem tantos personagens e é tão detalhada que é, assim, quase que impossível fazer um resumo desta obra. Mas, nós vamos tentar. Da mesma forma que nós resumimos a Divina Comédia, se você não viu o resumo da Divina Comédia, você não sabe o que você tá perdendo, porque foi um dos melhores vídeos feitos na história deste canal. Clica aqui no card e vai lá e confere. Nós vamos ler Guerra e Paz e vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a Divina Comédia neste canal. Aguarde. Mas, enfim, voltando ao que interessa, que é a Guerra e Paz, né? Se você for lá pra Rússia, não esqueça de visitar Moscou e as cidadezinhas e locais em volta, como a colina Pokilonaya. Mas, esquece em que se fala, gente. Dá um desconto aí. Afinal, é russo, né? O Kremlin, a Academia Militar e o Museu de Batalha de Borodino, que estão presentes no livro de Tolstói. Também está presente no livro Cidade de São Petersburgo e você tem que visitar o cemitério Piscariov-Kopse. Sei lá como é que fala isso, gente. A Fortaleza de Pedro e Paulo e o Museu Hermitage, que foi cenário de obras-primas da literatura russa, além de Guerra e Paz. E aí, quais vão ser as suas próximas viagens literárias? Deixa aí nos comentários pra que eu possa saber. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá o seu like pra que mais pessoas possam planejar viagens literárias por aí. E tem dois vídeos aqui que eu acho que você pode se interessar. Não se esquece de se inscrever no canal, clicando no sininho pra você poder receber mais diversidades com passeios literais muito legais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!